Bom dia, hoje damos conta de alguma agitação, diria mesmo uma brisa diferente no PSD, alaranjada por certo, mas com um novo player a entrar num jogo que não se adivinhava tão mexido nesta altura do campeonato, antes de haver eleições autárquicas, há mesmo um autarca que está de saída, no caso o Presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Rui Marques, que se afirma disponível para caso haja disponibilidade e vontades de outras personalidades no PSD para avançar para a liderança deste partido. É sinal de que algo compromete nesta altura a atual liderança e também que há de facto gente no partido pronta para avançar, caso sinta que depois de 1 de outubro o partido sai fragilizado. um assunto que com certeza irá obter reações nas próximas horas.